De novo isso aqui Eu devia ligar pra ela Falar tudo o que tá rolando Mas eu entrei sabendo Onde eu tava entrando Comigo cê faz sexo Com ela faz paz Vai largar, vai largar Mas não larga Vai deixar, vai deixar Mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração Porque eu sou besta Vai largar, vai largar Mas não larga Vai deixar, vai deixar Mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração Porque eu sou besta Dói saber, mas eu tenho certeza Que eu nunca vou ser a primeira De novo isso aqui Você deitada na minha cama Tá falando que me ama e que agora Vai me assumir Tudo mentira Mas isso é sempre assim Você me enche de esperança E eu danço na sua dança Assistindo vocês dois felizes Eu devia ligar pra ela Falar tudo o que tá rolando Mas eu entrei sabendo Onde eu tava entrando Comigo cê faz sexo Com ela faz planos Vai largar, vai largar Mas não larga Vai deixar, vai deixar Mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração Porque eu sou besta Vai largar, vai largar Mas não larga Vai deixar, vai deixar Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração Porque eu sou besta Vai largar, vai largar Mas não larga Vai deixar, vai deixar Mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração Porque eu sou besta Dói saber, mas eu tenho certeza Que eu nunca vou ser a primeira Muito obrigada, Hugo e Guilherme Muito obrigada, Hugo e Guilherme Obrigado, gente Obrigado Ei, Goiânia Obrigado, Hugo e Guilherme Obrigado, Hugo e Guilherme Obrigado, Hugo e Guilherme Obrigado, Hugo e Guilherme